Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo aqui o segundo vídeo de hoje, dia 28 de novembro, galera. Hoje é cedo, galera, eu soltei um vídeo aí, mais ou menos umas 7 horas da manhã. No momento da gravação daquele vídeo, cara, eu gravei ele, era umas 4 horas da manhã e ainda não estava o evento do super desconto, tá? Ainda não tinha ele, então, por isso que não apareceu ele no vídeo. Então, quando eu gravei, eu fiz pelo site lá, aliás, pelo servidor latino-americano, né, da Latam, e muita gente ficou com dúvida agora que chegou no Brasil. Logo em seguida, umas 7 horas, mais ou menos foi a hora que liberou aqui no Brasil, e muita gente ficou com dúvida de como que funciona. Então, eu estou gravando esse vídeo agora, galera, para esclarecer para vocês como que funciona aquele evento do desconto, tá? E também, para falar aqui um pouco ainda sobre o passe de Elite aqui, né? Olha só, mano, se liga só nesse passe de Elite aqui, o que que tem, o que que está sendo mostrado aqui no começo, tá? Muita gente não se atentou, mas aqui já mostra a skin aqui, ó, provavelmente é de uma M60, um paraquedas, o avatar e o banner aqui junto, e a primeira camisa que você vai ganhar ali, né, nos gratuitos, além que agora a gente já sabe que isso aqui é uma espécie de capacete, tá? O Blimax, o canal do Blimax aqui do YouTube, fez um vídeo já mostrando, pegando ela, beleza? Então, vamos seguir em frente aqui, e vamos aqui, ó, essa aqui que é a promoção especial Black Friday, aqui do Free Fire, onde você pode comprar com até 90% de desconto. E isso aqui, cara, vai só de hoje até o dia 5, tá? Então, eles aumentaram o tempo aí, até mais do que no servidor da Latam, que na Latam lá só é 3 dias, se eu não me engano, 3 ou é 4 dias. E aqui ficou por 6 dias para a gente, maravilha, né, cara? Então, vamos entrar aqui para a gente tentar explicar mais ou menos como que é. Muita gente está tendo dúvida da questão do desconto. Eu já fiz a minha escolha, eu escolhi o máximo, pois o meu, para mim, veio 74%, para o meu filho veio 80%, tá? Então, você comenta aqui embaixo quanto que veio para você, beleza? Então, tá, com 74%, eu preciso gastar 238 diamantes para poder liberar esse desconto. Como assim gastar esses 238? Vamos supor que eu vá comprar só os tickets diamante aqui. Não dá 238, então, eu não estaria comprando ainda pelo desconto, tá? Porque pelo desconto seria 208, só que não dá, ó, não acendeu o botãozinho de comprar, tá? Para acender o botãozinho de comprar, eu preciso gastar esse valor aqui somado aqui dentro. Então, vamos supor que eu queira aqui, por exemplo, aqui, ó, o pacote aqui do mafioso, tá? Do mafioso é 390, bem maior do que o valor que eu preciso gastar. Então, quando eu clicar aqui, automaticamente, já passei da minha barrinha aqui que eu preciso gastar, certo? E eu já vou comprar ele por 390. Caso eu fosse lá na loja para comprar ele lá, eu iria pagar 1.500 diamantes, ou seja, 1.499 diamantes, que é o preço dele lá na loja. Com o desconto que eu ganhei aqui, eu vou comprar ele por 390. E isso, qualquer outras coisas aqui também, ó. Por exemplo, 155 short, que custa 599, mas se eu for comprar só o short, não me libera o desconto. Não aparece o botão, porque eu preciso gastar, no mínimo, isso aqui, tá? Quando eu alcançar esse valor 238, aí começa a valer o desconto maior aqui de 74% no meu caso. No caso de vocês, pode ser 80%, pode ser 85%, até 90%. Agora, cara, pensa quem tem 90% aqui, mano. Vai comprar muita coisa muito barata. Esse kit aqui mesmo, cara, vai ficar barato demais, mano. Então, ficou legal essa promoção. A única coisa que eu achei ruim é que, para mim aqui, pelo menos, não sei se aqui os itens são iguais em todos, mas, para mim, não veio cartão de mudança de nome, tá? No servidor da Latam, latino-americano, veio um cartão de mudança de nome aqui por 99 diamantes. E aqui, para nós, não tem, tá? Então, pode ser que o meu não tenha, mas o seu tenha, beleza? Então, é assim que funciona, cara. Então, é 238 diamantes, é o mínimo que você precisa gastar, para você poder alcançar o limite, beleza? Então, se eu fosse comprar aqui só 130, não atinge, não posso comprar, tá vendo? Se eu gastar mais aqui, aí já atinge, aí eu já posso comprar, beleza? Infelizmente, o cara chamou ali na hora, mano, aí não deu de mostrar. Puts, grila. Deixa eu recusar aqui. Então, mano, é desse tipo assim que está funcionando isso aqui, beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí. Comenta aí o que vocês vão comprar com esse super desconto aí, para a gente trocar umas ideias, beleza? O pacote gigante premiada, né? Está aqui também, que é o lá. Só que, mano, isso aqui, cara, deixa eu até abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tinha ontem, quem viu o meu último vídeo, eu tinha 700 e poucos diamantes, mano. Eu fui aqui, ó. Por isso, cara, que eu não acredito nesse desconto daqui. Se liga só. 200%, mano. 200% de chance que você ganhar. Eu girei, eu já estou com look 47, cara. E não ganhei, tá? Então, eu não sei qual a métrica, qual o jeito que a Garena faz para liberar isso aqui, mano. Porque, cara, tem gente aí que tem bem mais diamantes. Teve gente aí com 20 mil diamantes. Girou uma única vez com look bem baixinho e já ganhou, mano. E eu ainda não ganhei também. E na vez passada eu ganhei o daqui com look de mais de 100, cara. Tá ligado? Mas, é isso aí, mano. Comenta aí qual a sua maior indignação com a Garena nesse fim de ano, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Eu sou o Marcelo Apontes. Desculpa a voz aí que eu ainda estou meio quase sem voz ainda. Mas estou gravando aqui o vídeo para vocês. Valeu? Então, deixa um like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E fiquem todos com Deus. E eu fui. E eu fui.